Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí São Paulo Moderna UK em Curitiba Hoje é dia 1º de setembro 2017 e 15 para 1 da tarde Vamos fazer uma viagem bem devagar Aí está o resultado como ficou a Luciana Ficou Bem legalzinha Então Mostrar a frente Bora Até mais Estamos passando uma serrinha aqui Caminho entre Marília e Ourinho Um lugar muito bonito aqui Nossa firme forte Um subidão Primeira Primeira vez que nós estamos viajando com a Kombi Primeira refeição também Não era estreia no fogãozinho aí né amor? Olá É É Quase meia-noite Estamos em Piraí do Sul Paraná Aqui está meio bagunçadinho aqui Que a gente ainda não ajeitou para dormir E aqui onde eu estou É a cama Humm O cheiro vai ficar uma delícia aqui dentro da Kombi Vai fazer um arrozinho Uma misturinha E vamos nanar né? Cebola Cebolita Está chorando de emoção Olha a cebola É cebola Ela aqui no DNK 2017 Nós chegamos na verdade hoje de manhã Sim Vou mostrar aqui Vídeo curtinho Combi linda Encontramos aqui ó Pelo mapa Aqui no DNK 2017 Vamos um prazer em conhecer os amigos agora pessoalmente né? Depois da internet né? Do Whatsapp A gente está conhecendo eles aqui pessoalmente E conhecendo a Kombi E como que é tudo montado aqui Mostrando a Kombi por dentro Banheiro que eu acho show de bola A ideia deles E eu sempre indico o pessoal aí Essa ideia que eles tiveram aqui ó Muito interessante Bem legal Prazer Prazer Um abraço pra todos aí Curtam a estrada com as pontas Até mais Amigo aqui ó O Dutra E a Beck Mais um amigo No DNK Vou mostrar a Beck aqui Como que o Dutra fez a ideia dele O projeto dele Muito interessante Vou mostrar aqui o estepe traseiro Que é outra ideia Essa aí a Beck Encontrei a Laura Ela está fazendo uma viagem de Kombi Você sozinha ou tem mais alguém na Kombi? Aqui 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 Qual é a quilometragem da viagem aqui? Qual o roteiro? 27 mil quilômetros 27 mil quilômetros O que é o Chuaia? O que é o Chuaia? 35 de dezembro 15 de anos e fim do mundo Ó Aí sim aí Aí é coragem pra mais de metro hein Um pouquinho mais Antártica Antártica de Vila Velha Espírito Santo e ele tem a Kombi Tereza a cozinha mais linda que eu já vi tá aqui montadinha aqui ó é a cozinha da Tereza show de bola viajando há quanto tempo na estrada uma semana uma semana e hoje faz na verdade nove dias nove dias estamos juntos no grupo viajantes de Kombi é isso aí prazer conhecer até mais aqui o Marcão Miriam de Brasília e a Kombi a Jacira e a galera de Brasília mostrar aqui ó pessoal tudo reunido aqui ó quantos quilômetros de viagem 1515 1515 só de vinda só de vinda Rogério e a esposa dele Natália e a gente tá é vocês são de Tatuí 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 e o nome do pequeno aí prazer conhecer vocês estamos juntos no viajante de Kombi também e aqui no DNK 2017 até mais é o primeiro de muitos primeiro de muitos valeu valeu o vídeo aqui do barracão onde tem os mais variados artigos camisetas tem vários soverniz aí para Kombi também peças antigas tem para todos os tipos de gosto vídeo agora aqui do Kombi Dormi as duas Kombis ali do nosso amigo Frederico a Luciana aqui a Kombi pelo mapa atrás ali a Kombi do Rogério Antonella tá ali atrás também Kombi do Marcos Arantes de Brasília galera de Brasília aí se ajeitando vou mostrar as outras Kombi aqui o pessoal trocando a ideia Alberto do Paraguai Henrique a Nayara pessoal aqui da Kombi pelo mapa e tá chegando o pessoal aqui ainda escureceu é hora do toque de recolher galera toda toda já foi deitar e esse aqui é o condomínio de Kombi do DNK 2017 vou mostrar aqui agora como que é dentro da nossa Kombi tá tranquilo aí tudo bem vou acender a luz aqui para ver se aparece no vídeo aí ó como que fica aqui dentro ó então tem espaço grande aqui ó cama cama de casal tudo bem organizadinho bem quentinho e agora é só dormir aqui das duas Kombis diesel o meu amigo Frederico de Ubiratã no piloto da segunda tal Paulinho filmar aqui a galera família do Paulinho dá tchauzinho pra gente lá depois eu vou fazer um vídeo para pôr no canal oi turma essa é a família olha o Paulinho Paulinho pede tchau no cabelo ae a Nayara a Nayara tá no clima lá ó Alberto a Ana vamos tomar um tereré opa vai pro Fantástico vai pro Fantástico ae tudo é do Fantástico beleza Projeto Viver vai vamos jogar pra onde? Projeto Viver é o canal o Fantástico Projeto Viver ae ó quero mandar um beijo a minha mãe pra minha tia pra minha avó pra minha prima você tem direito a tudo aqui é então é isso aí mano esse é o Alberto aí vou filmar aquele casal ali ó vou voltar aí já calma aí passou um correndo de onde que vocês são? fala pra gente tá aqui de Curitiba mesmo Curitiba e o nome de vocês? meu nome é Leandro e o nome da Ana e a Kombi? a Kombi Maristela a Maristela é isso aí ó os amigos da gente aqui de Curitiba fomos vizinhos de condomínio aqui ó por uma noite dividido no café dividido no colher dividido no foguinho mas a fofuchinha tá sem focinheira isso é um perigo ae galera primeiro café do Alain aqui ó primeira cozinha lá primeira vez que ligou o fogãozinho aqui na Kombi tá vendo ó olha lá cafeteira leitinho leite quente e a coisa tá fluindo a coisa tá fluindo ó ó ó ó ó ó cê tá brincando vem daqui olha lá ó ó tá bombando a coisa aqui tá bombando e aqui ó a galera tá fazendo fila ó lá ó já tão fazendo fila pro café tá vendo? já tão fazendo é isso aí vida de combeiro vamo lá mhm tio Alain no controle Alberto Germano Paulinho Vídeo aqui agora Galera que tá chegando com as Kombis Não vai dar pra filmar tudo Porque é Kombi que não para de pegar Cadê a calça? Cadê a calça? Aê! E você achando que já viu de tudo Olha lá Ah, virou provocação Valeu, olha isso aí Olha lá Bom dia Essa é top, hein? Aê, Paulinho Só um minutinho, vem Deixa eu filmar aqui Tá vendo, ó Rodoar furou, não esquece Já era Opa Corote do uísque E ainda tá escrito Você nunca verá tudo, né, Davi? As Kombis chegando Seu apoio aí De policia De policia Olha, olha 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 no teto dessa coisa Olha ali, ela soubeu Estou filmando? Já soubeu o teto Deixa eu me arrumar melhor Na travessa Só a travessa pra baixo Só a travessa pra baixo Galera Olha lá, está chegando Olha o Rogério Aê Rogério Vai lá Olha lá Aê É muita conda Não dá pra contar Não dá Olha lá galera Aê Eu vi Música 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 Agora vem Está aí a fila de combis, estamos na cidade de Curitiba, Paraná, DNK 2017, Antonella na frente, Antonella à nossa frente, ali vai ser feita a fila do recorde, na via expressa do ônibus, rumo ao recorde, vamos lá, estamos do outro lado já, o pessoal do trânsito não está muito feliz não, porque nós paramos a rodovia aqui, que passa em meio a cidade, né, é via de muito trânsito, mas faz parte da brincadeira. Como é que eles estão fazendo? Eu também estou. O recorde! Combi Luciana fazendo história, Projeto Viver compartilhando aqui com vocês, esse momento único. Único. Fechando a BR aqui. Olha lá o tamanho da fila. A fila de combis, tem mais para cá, olha. Olha lá. É isso aí. Valeu. Maior fila de combis já registrada pelo recorde brasileiro. Estamos fazendo história. Aê, Paulinho! Aê! 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 Dá um tchau aí! Aê! Aê! Mostrando a cereja do bolo do DNK, que é a Elisa, ó. Combi do Luizão e da Elaine. E aí, qual que é a emoção? Foi de seis meses. Depois de tanto tempo de trabalho. Estou filmando aqui, depois vou pular no meu canal. Ainda mais que o camarada está aqui. Muito feliz de conhecer vocês. Três meses sem dormir. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Vai pro canal, gente. Vai pro canal. Vai dar muitos likes então. Esse cara foi o cara que me ajudou a fazer aquilo ali, tudo que eu fiz na fome. É a Luciana. Fala o nome. Aqui, ó. É a Luciana. É a Elaine. A Nayara. É isso aí. E é nóis. Tá acertada? Senta aí. Senta aí que eu vou bater uma foto. Coi? É isso aí! Olhaえて? Oi! Nessence. Esse cara foi o fome para tu da história. E é isso aí! Tchau, tchau. Então, agora nós estamos indo para o desfile cívico que vai ter aqui, o pessoal vai parar por uma galera aí para ver. Então nós vamos passar no meio de um evento que estava tendo na cidade aqui de Curitiba para desfilar as combis. A plateia aí de interno de 30 mil pessoas. Aí na frente está a Elis, o Luizão, a família. E vamos embora, vamos para o centro de Curitiba agora. Vamos mostrar a combi para a galera. A japonesa pendurada na porta. A japonesa é louca. Ah, a japonesa lá? É. A japonesa do Paraguai. Aonde já viu isso? Aê! Aê! Aô, bagunceira! Vamos lá em frente, só tem um bicho de peluça ali dentro. Olha a música que ele põe e fecha, o pôr de rosa gravando ali dentro da combi diretamente. A combi amarela com a menininha bonita lá, 56. Uma combi vermelha bonita com uma loira. Olha só, essa combi é mais uma loira, nós estamos tirando um pouco no palácio aqui. De Santos, ó, viva Santos! E era um de Santos em São Paulo. Com mais projetos, ó, de Fésio também. A gira americana lá com o Au Au. Olá, vereadora, vereadora Fabiane Rosa, Au Au Au, sendo utilizado dentro da combi da Senizuela, Hermano Penicelano. Organizador de atento. Valeu! Essa combi de trás aqui do sushi é barulhinha. E aí, Luizão, tudo bom, meu amigo? Aqui é o Alan de Birigui. Bom, Luizão, as palavras que eu tenho pra te dizer é muito obrigado por tudo que você fez aí nesse ano de 2017 por mim. Agradecer por todo o apoio, toda a ajuda, toda a sua atenção e principalmente a sua paciência, né? Porque você me ajudou bastante aí na reforma da Luciana, minha combi. Teve do lado aí muitos momentos difíceis pra mim também. Como a gente ficou do seu lado também num momento muito difícil, onde você tava no gás aí pra terminar a Elis, pro DNK. Infelizmente veio acontecer um acidente e você teve várias percas. Mas você é um cara forte, um cara guerreiro. Saiu do coma. Terminou a Elis e tá aqui hoje presente com todos nós. A gente queria agradecer muito por você tá aqui. E agradecer muito pela sua coragem, fé, dedicação. E por você ser um exemplo pra todos nós aqui. Então, Luizão, queria dizer que tô muito feliz desse ano de 2017, ter conhecido você e tantos outros amigos aí. Tanto do grupo da Kombi Diesel, tanto dos viajantes de Kombi. Vários outros da Kombi Sul. Também os meninos aí da Saveiro Diesel. Agradecer a todos os meninos aí que tá sempre trocando ideia. A amizade que se fortaleceu. E finalmente hoje estamos aqui no DNK, todo mundo realizando o sonho de se conhecer pessoalmente. Tocando experiência e uma amizade que vai ficar pro resto da vida. Então, Luizão, não só eu, mas outros amigos querem deixar algumas palavras pra você aí também. E vamos abrir esse espaço aí. Um abraço pro amigo, pra você, pro Henrique, pra Elaine. E... Filma, filma aí. Pessoal, eu... Três noites praticamente meio que sem dormir, né? Tudo isso me surpreendeu demais. Eu não esperava. Eu tenho muito a agradecer a todos. E obrigado por... É... Do tipo dos meus problemas, sumiários, por vocês estarem sempre do meu lado aí. Dando a força, me apoiando. Beleza? E graças a Deus pra todo mundo aí. Eu nem esperava que vocês iam vim de tão longe, né? O Cícero, nossa, sem palavras, me ajudou essa noite a colocar eles pra rodar. O Alan, que veio de tão longe. Primeira viagem dele de Kombi, também não esperava. O Paulinho, que ficou até sem Kombi, pegou uma Kombi emprestada. Bora! Mas tá todo mundo aí. E todos os outros que não estão aqui presentes, que também me desejaram. Sempre com as energias. Obrigado a todos aí. E aí E aí E aí E aí Viva, 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 Viva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.